E tinha bebido muito, mas achava que estava bem para conduzir. Mas adormeci ao volante e só acordei com o embate do acidente. E quando acordei e percebi o que tinha feito, fui até ao vosso carro, vocês estavam inconscientes e eu chamei o 112. Pois chamaste do telemóvel do Tiago, porque já aí te revelaste um grande cobarde. Sim, eu não vou negar isso, porque foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento eu só pensava em fugir. Ajuda aí! Ajuda aí! Cadê? Cadê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E deixá-lo, tenha calma, falo, falo Eu preciso de achar, eu acabei de assistir a um acidente O carro, o carro tem muito mau estado, o embate foi muito forte O motor, eu acho, eu acho Há mais pessoas dentro do carro Há mais pessoas dentro do carro, para além do condutor Pegou de pressa, pegou de pressa Mas eu arrependi-me mais tarde, arrependi-me muito Mas uma coisa era ter provocado um acidente e outra bem diferente era ter fugido do local do acidente E quanto mais tempo passava, pior E o que estás à espera agora? Queres o quê? Queres um perdão? Para aliviar a tua consciência? Espera sentado Eu quero que tu me deixes continuar, Daniela, vá lá Pois, mas tu não deste essa hipótese ao meu marido Que era um estupor, sim, mas não merecia aquilo Nós não merecíamos aquilo Eu fui-me abaixo, eu descarrilei, sim Eu perdi a minha mulher Perdi o meu trabalho, entreguei-me à bebida Eu perdi tudo Mas a verdade é que nem foi por causa da bebida que eu perdi tudo Eu carregava uma culpa gigante que não me largava Foi por isso que eu me fui abaixo, foi por isso que eu descarrilei Pois, até encontraste uma forma de espiares os teus demónios, não é? Foi isso que fomos para ti Deixa-me acabar, deixa-me só acabar, Daniela Eu entrenei-me para deixar de beber E tornou-se muito claro para mim o que eu tinha de fazer Se eu tinha tirado de uma vida Eu tinha de vos proteger E a verdade é que eu via nas notícias que tu estavas com problemas de álcool Então, querido, um anjo na terra Não é isso, deixa-me só continuar Eu ia fazer tudo, tudo Para vos guardar Foi por isso que eu abri o café no fundo da rua Foi por isso que eu me aproximei Foi por isso Eu nunca, nunca Num milhão de anos Eu ia Eu ia Eu ia adivinhar que ia conhecer uma mulher tão maravilhosa Para Tão incrível, tão humana Tão Com altos e baixos como eu Tão imperfeita, mas perfeita nas suas falhas E eu nunca pensei em apaixonar-me Nunca E Alice, caramba, Alice Tu tens noção O que eu tenho noção é que tu nos mentiste Tu mentiste Tu magoaste-nos Nós não merecíamos isto, Pedro Ele nunca mais Mete isto na tua cabeça Eu nunca mais Te quero ver pintado à minha frente Nem de ouro Espero que apodereças na prisão Sai O que é que este psicopata está aqui a fazer? Nada, ele já vai embora Sai Sai Alice, eu não sou essa pessoa Como é que ele não sai? Alice Sai Eu adoro-vos, eu não sou Baza, sai daqui e vai-te embora e não voltes Estou Estou